Eu vou apresentar pra você agora um dos erros que as pessoas mais cometem sem perceber. É o erro de concordância. Olha só. Foi feito uma pesquisa. A pessoa escreve isso e acha que está certo, fala dessa forma e acha que está certo, mas não está. Eu vou inverter a ordem da frase pra você entender. Uma pesquisa foi feita. Por quê? Porque este feita aqui precisa concordar com pesquisa, certo? Passe para o plural. Umas pesquisas foram feitas, certo? Existe uma relação de concordância. Quando a pessoa escreve foi feito uma pesquisa, ela rompeu a concordância. Então toda vez que você quiser saber se isso aqui vai ficar assim, dessa forma, ou vai passar para o feminino, você inverte a frase. Então, foi feito uma pesquisa. Errado. Uma pesquisa foi feita? Foi feita uma...